Há uma semana atrás, acho que foi na quarta ou quinta, o Levi estava andando com a Isadora, sabe? E a gente, eu perguntei, se os dois tinham alguma coisa, falaram que não, 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 nessa uma semana, a Isadora ficou estranha, tá ligado? E o que aconteceu? A gente, ontem eu tinha ido na HP, eu tô de boa contigo, tá? Eu tô falando de boa, de boa, de boa, tá, irmã? E nisso, é, ontem a gente voltou, ela pediu pra terminar comigo ontem, falou que não tinha motivo nenhum, tipo, eu falei, qual o motivo? A hora que eu parei coapa dentro da casa lá, que ele comprou a casa, eu ligou pra ele, falou que tinha matado um cara, o patrão não tá aí, tá dormindo, e ela tá com o carro dele, eu não sei se ele emprestou pra ela, eu sei que na hora que ele me viu na garagem lá, ela me viu na mecânica, Ela parou atrás de mim, ela viu que era eu, ela deixou, o menino chegou, eu vou falar com ela, aí ela fez um, 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 e foi dando um ré, e ficou lá fora esperando, sabe? Aí a gente se marcou Então ela tava animalista Esse comportamento dela Eu tô sozinha Os amiguinhos dela ainda deixaram no Robert? Eu não tenho ninguém Lá na praça Você tá onde, Babi? Tô mobilhando minha casa Então só busco a arma Eu tô ouvindo o que você tá fazendo Eu não tenho arma, não tenho munição Eu não ia matar ninguém Eu não ia matar ninguém Pra não a prefeitura me ajudar A gente ia sequestrar ela E soltar E o que aconteceu? Começaram a atirar na gente Quem tava nesse carro Começou a atirar na gente E tinha mais gente Ela começou a atirar na gente A gente ia sequestrar ela Pra trocar um papo O que é isso? Apá, ó Apá, papá Apá, papá Aparepá Aparepá Eu ia lá onde você marcou Só que Deu lá na próxima Com todos os dias Sim Sim, porque atiraram na gente Uhum Cara de pua, papá Cara de pua, papá Ah, cara de pua Cara de pua Apá Apá O que é isso? Vai, vai, vai Comunica no aí Fica engano Não tem que pedir Que você não viu nada, papá Certo, acerto. Não tem como. Eu ando com eles que me protegem, porque de resto não tem ninguém que ande comigo, não. Sim, sim. Da Porsche, sei. Tem mais uns dois carros te cercando aí. Ah, pá. Tá. Mas eles não vão te matar, não. Porque não te machucaria, não. Beleza? É, sabe o que é foda? Tinha um carro verde lá olhando. E o carro verde tava aqui. E era um véio. Eu não sei o que eu faço agora. Ah, pá. E você pode ficar tranquilo. Você foi o único que acabou de ver minha cara. Eu não matei. Eu não matei. Que pelas meninas que falaram ali. E se jogou na água. E aí, vai. E aí, vai. E aí, vai. E aí. Ninguém viu minha cara, nem atirei ninguém Papá, papá, pililililí, papapá Mas esse Levi tinha alguém? Hã? O Levi tinha alguém? Ele namorasse alguma coisa? Apu, papá, apu Por que a Paleta chegou lá na praça onde falando que ia sair com ele? Ha! 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 Aí tal pessoa tinha achado ruim? É É Apá Carro Verde voltou na Baitânia Apá Voltou Apá, vamos lá, apá Apá, vamos lá Apá, vamos lá Apá, vamos lá Apá, vamos lá Apá, o quê dê? e aí e aí e aí e tá andando com os cara que deu sete tela tá lendo aqui ó tal do leite